Olá pessoal, aqui é o Hermano e estou gravando este vídeo no dia 17 de setembro de 2020. Estamos trabalhando com a disciplina de redes de computadores 2, curso de agregência temos para a internet, UTF-PR Campus Guarapuava, Paraná. Neste vídeo aqui nós prosseguimos com a nossa configuração. Aprendemos no vídeo anterior a trabalhar com o protocolo SMTP puro, direto por comando de Telnet. E agora vamos verificar aqui como funciona um pouco mais em detalhes a ferramenta PostFix, que permite a comunicação nossa do notebook com o servidor de e-mail. Nós vimos ali que tem uma configuração padrão já do PostFix rodando e a gente conseguiu enviar alguns e-mails ali como teste. Nós prosseguimos agora com mais alguns testes, mas a gente vai configurar o mínimo do PostFix porque nos próximos vídeos a gente pretende integrar o servidor DNS e fazer uma comunicação com outros servidores de e-mail. Então nós queremos principalmente estudar como funciona, como os protocolos são integrados, como que funciona essa integração de serviço de DNS, serviço de e-mail, que a gente consegue efetivamente mandar e-mails pela internet. Já temos uma topologia operando aqui. Na prática eu configurei o roteador, notebook e servidor de e-mail apenas. Ainda não estou trabalhando com o servidor DNS e nem um cliente também. Vamos configurar mais tarde um cliente para trabalhar com o desktop. Na sequência aqui eu quero carregar o servidor de e-mail aqui. Então aqui eu tenho na tela o servidor de e-mail e o notebook para testes. Servidor de e-mail, ele já está rodando o PostFix. Se a gente verificar aqui na porta 25, ele já está rodando o serviço master aqui, como o PostFix. Vamos ver o que tem de configuração e o que a gente pode modificar, deixar o mínimo ali de configuração e começar a mandar e-mails para um domínio. Então aqui no servidor de e-mail nós podemos acessar a pasta etc, PostFix. Nós temos vários arquivos aqui para trabalhar. O arquivo principal nosso aqui é o main.cf, ou seja, o principal.cf. A gente vai trabalhar com esse arquivo, os demais arquivos aqui a gente não vai trabalhar neste momento. Então a gente não vamos lidar apenas com esse arquivo aqui, o arquivo de configuração principal do PostFix. Vamos ver o que tem nesse arquivo. Ele tem aqui alguns comentários, algumas variáveis aqui já estão preenchidas. Posso fazer o seguinte também. Posso mostrar, remover os comentários e as linhas em branco. Vamos fazer aqui um e-grap, menos-v, remover o que começa com comentário e o que tem em branco do arquivo main.cf. Então aqui está a nossa configuração no momento do servidor PostFix. O que não aparece aqui possivelmente está na configuração padrão. Então eu tenho um comandinho chamado PostConf que ele me mostra, na verdade, todas as configurações do meu PostFix. Até mesmo aquelas que estão como padrão. Então se eu digitar um Enter aqui no PostConf, ele me mostra em detalhes toda a minha configuração. Vocês vejam que é bastante informação aí para a gente estudar. Na verdade, vamos fazer o contrário. Nós vamos estudar somente aquilo que é necessário para a gente compreender ali o serviço de e-mail na internet. Ok? Então esse PostConf aqui a gente não vai trabalhar com todas essas informações. Então voltando aqui ao que a gente tem em mãos aqui do arquivo main, a gente também não vai utilizar tudo. Nós vamos começar aqui trabalhando com o localhost.localdomain, que foram os e-mails que a gente mandou da última vez. Vocês devem lembrar que a gente mandava e-mail para o root.localhost.localdomain. Poderia ser root.localhost ou root.mail e também tem até nada como domínio em branco. Também ele aceitaria. Então nós vamos criar apenas este daqui e criar o nosso arquivo de configuração vazio praticamente. Então vamos remover aqui o arquivo de configuração atual. e vamos criá-lo novamente aqui e vamos colocar só o My Destination. E vamos dizer que o My Destination é empresa.com.br. Só isso. Nós vamos remover até o localhost e o local domain. Vamos reiniciar o PostFix. O legal do PostFix aqui que ele tem no barra barra log, ele tem aqui três arquivos de e-mail para avisar se deu algum erro. Então tem aqui e-mail asterisco. Tenho três arquivos. Tenho e-mail.info, que são todas as informações necessárias ali, que são depuradas e apresento no info.log, que tem os avisos de erro ali do PostFix e o warn, que se tem algum aviso importante. Vamos ver aqui alguma coisa que é para chamar a nossa atenção. O mail.info, a gente já usou ele aqui. Tem uma coisa importante aqui que o nosso mail.info, às vezes, deixa eu ver se é realmente... A gente não está usando o protocolo IPv6, então como o kernel dessa máquina virtual, ela está compilada sem o IPv6, então o PostFix acaba reclamando aqui que o IPv6 não está habilitado. Tudo bem, ignorando isso, né? Então, igrepe-vipv6. Aí nós temos aqui já mais detalhes, ó, temos o e-mail, o último e-mail que foi enviado, máximo de conexões, o demon já está rodando com barra e tc postfix, muito bem. Posso ver o mail.log também, mesma coisa, e o mail.warn, os três estão apresentando a mesma coisa que os três... Não, o warn não está apresentando a mesma coisa, o mail.warn, ele está zerado ainda. Muito bem. Com o mail.log ali já é o suficiente para a gente pegar informações do nosso servidor de e-mail. O postfix já está rodando, inclusive ele está com um domínio novo aqui, né? Então vamos testar esse domínio novo, que é o domínioempresa.com.br. Detalhe, observem que eu coloquei o domínio somente no servidor de e-mail, tanto que o servidor DNS e web aqui, eles não estão nem endereçados, eles não estão nem trabalhando, né? Então a gente só está trabalhando com o notebook e o servidor de e-mail. Vou fazer um telnet lá para ver se funciona. 1-9-9-0-0.30, porta 25, hello. Vamos mandar aqui, ele apareceu um nome aqui, que não era bem o que eu queria, né? Mas vamos ver, depois nós consertamos isso aí. Vamos ver se funciona o primeiro e-mail nosso aqui. Hello, vamos colocar aqui, teste.com, mail from. Vamos colocar aqui, e-mail from qualquer coisa, né? Então, fulano, arroba, teste.com, ele aceitou. RCPT to, recipiente, agora sim, agora tem que ter o estudante. Arroba, localhost, será que funciona? Olha, não funcionou. Vamos ver estudante, arroba localhost.localdomain, que foram os domínios que a gente usou no vídeo passado. Também não funcionou. Mas se eu colocar aqui, o RCPT to, dois pontos, estudante, arroba, empresa.com.br, que é o que a gente acabou de atribuir lá no arquivo de configuração, ele aceita. Então, data, subject, meu terceiro teste. Vamos ver se aparece aqui. Testei, agora, a terceira vez. Vocês devem lembrar aqui dos comandinhos, né? O ponto, ele finaliza a mensagem de dados e o kit, ele sai do servidor. Agora, eu posso verificar aqui no servidor de e-mail. Aqui eu modifiquei para estudante, para a gente ter o hábito de trabalhar com o estudante, para ele verificar os e-mails dele. Então, cat, barra var, barra mail, estudante. Vejo que o terceiro teste está aqui, foi o que eu acabei de realizar, o meu terceiro teste. O que tem de interessante aqui no meu e-mail, ele vem do fulano, arroba, test.com. Um e-mail inventado, né? Vocês podem ver aí como é fácil você montar um e-mail com qualquer remetente. Return path é o fulano. E-mail veio para o estudante, arroba, empresa.com.br. Recebido de test.com. Aqui você consegue ver de onde realmente veio a mensagem. A mensagem veio dessa máquina, não quer dizer que veio de fulano, arroba, test.com realmente. A única verdade que eu tenho aqui é esse endereço IP. 1-9-9-0-0-1-9-9-9. Muitas vezes aí vocês recebem um e-mail de spam e vocês querem investigar de onde veio esse e-mail. Vocês podem... A gente pode ser logrado pelo que foi digitado aqui no início. A gente pode ser até enganado aqui com esse e-mail que foi enviado antes. Ainda mais aí que alguns anti-spam, ou até para evitar a perda de e-mails, eles relaxam nessa questão de remetente, de origem da mensagem. O anti-spam é como se fosse uma torneira, que ele regula a quantidade de água que pode sair. Então, se você abrir mais a torneira, mais spam ele passa. Se você fechar a torneira, ele reduz a quantidade de spam. Seria mais ou menos uma analogia aí na visão de anti-spam. E é comum aí que muitos servidores anti-spam, eles utilizem alguma ferramenta mais avançada aí para identificar o remetente. Já deixo aqui um alerta, não façam isso na internet. Vocês podem estar causando algum incidente de segurança. Então, façam em um ambiente controlado, que nem a gente faz aqui, que é um laboratório próprio para fazer esse tipo de teste. E aqui eu tenho o Received From, que é o endereço IP, o único lugar que eu posso realmente ver aqui de onde veio essa mensagem. Eu entro em contato com o provedor desse IP aqui, e a partir daí eu consigo fazer o rastreamento de quem enviou o e-mail. Pelo menos até o provedor eu consigo identificar. Mas aqui não quer dizer que o fulano arroba test.com enviou o e-mail para mim. Aqui eu criei o estudante arroba empresa. Aqui os detalhes, ele recebe um ID, data e hora, subject ao assunto. Testei agora pela terceira vez. Porque a terceira vez, no vídeo anterior eu fiz dois testes, inclusive um deles ficou aqui acumulado no mesmo servidor. Então vocês podem ver aqui que os dois estão acumulados junto ao mesmo servidor. Agora eu vou sair aqui do estudante e vou arrumar mais uma informação aqui no Postfix. A partir de agora a gente começa a trabalhar com mais detalhes aí no servidor Postfix. Então vamos editar aqui. Uma informação interessante para eu pôr aqui já é o MyHostName. Eu chamo a empresa de e-mail.empresa.com Esse servidor de e-mail, de e-mail.empresa.com Vamos ver se eu consigo arrumar lá aquele aviso de entrada do Telnet. Vou reiniciar o Postfix. E-mail.empresa.empresa.com.br Vamos fazer um e-mail no varlog.emails.log Está aqui, ele carregou. Muito bem. Vamos mandar outro e-mail. Telnet. Me veja que eu não consigo colocar aqui, né? Se eu colocar mail.empresa.com.br Porta 25, obviamente não funciona. A gente não tem DNS aqui. Mas a nossa intenção é configurar nesse ponto. Então vamos fazer o Telnet para o IP. Agora já mudou aqui. Tenho 220.mail.empresa.com.br Hello, vou dizer aqui, test.com Beleza. Mail from qualquer coisa. Qualquer domínio.com Aceitou também. Vou mandar um e-mail para o root agora, né? Root.empresa.com.br Certo? Data. Subject. Quarto teste. Funcionou. Sim. Ok. Mensagem enfileirada. Agora lá no servidor de e-mail. Eu posso ver ficar aqui que ele aparece, ó. O passo a passo. Quem conectou. IP199 no varlog, né? Qualquer coisa rouba qualquer domínio. Para root empresa. Mensagem entregue. Delivered to mailbox. Ou seja, foi armazenada em um arquivo. Se eu verificar aqui a... Se eu quiser verificar aqui o... Varmail, eu tenho dois arquivos. Tem o arquivo do usuário estudante e o arquivo do usuário root. E aqui vai aparecer, olha só. Quem mandou o e-mail para mim veio desse IP. 19900199. É aqui que eu consigo. Esse qualquer coisa, qualquer domínio.com não me diz nada. Ok? Beleza, pessoal? Espero que vocês executem uma prática com esse laboratório. No próximo laboratório a gente começa a incluir aí o servidor DNS. E vamos usar também a ferramenta Thunderbird aí nos próximos vídeos. Obrigado pela atenção. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.